Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. No vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês algumas skins que, da qualidade Factor New até a qualidade Battlescare, mudam apenas o brilho. E aí você pergunta, ah cachorro, e daí, o que que isso muda? Bem, são nessas skins que você consegue economizar um ótimo dinheiro. Afinal de contas, para que você vai pagar X reais em uma skin Factor New? Sendo que essa mesma skin e fio de testes custa metade de X, entenderam? Então assista o vídeo até o final, porque hoje eu estarei dando uma ótima aula de economia no CSGO. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, como eu já disse, no vídeo de hoje eu estarei mostrando algumas skins que mudam apenas o brilho no CSGO. Então a Factor New é bem parecida com a Battlescare, porque não tem desgaste na pintura, apenas uma mudança no brilho. A Factor New é mais clara, tem as cores mais vivas e a Battlescare é um pouco mais escura, as cores um pouco mais mortas. Como eu já disse, esse vídeo é muito, muito, muito importante para você que quer montar e inventar no CSGO, só que quer também economizar uma grana muito boa. Porque pessoal, essas skins que mudam o brilho, a Factor New é... mano, a mesma coisa. É bem difícil você notar uma grande diferença, então vale muito mais a pena você pegar a Field Tested pelo metade do preço da Factor New. E aí com esse dinheiro que você está economizando, você pode investir em diversas outras skins. Nesse vídeo eu irei focar nas skins de rifles, porém, caso o vídeo tenha um feedback muito top, tipo 5 mil likes para cima, eu farei um outro vídeo mostrando skins de facas e de pistolas também, que mudam só o brilho também. Nesse vídeo aqui eu irei focar em skins GM44, AK47 e AWP. E muitos de vocês devem estar estranhando essa faca que eu estou segurando, né, essa baioneta Massacre. Só que seguinte, essa baioneta Massacre não é minha, não é a minha faca oficial. Eu ainda tenho a M9 Esmeralda e a Caramba de Safira. Acontece que essa faca aí é para vocês, então lá no meu Twitter, arroba cachorro1337, está rolando o sorteio dessa linda faquinha em parceria com a Black Store, né, que vocês já sabem. A Black Store é a loja mais barata e mais segura para você comprar as suas skins de CSGO. E comprando lá na Black Store e utilizando o meu cupom, que é o cupom CACHORRO, as skins ficam mais baratas ainda, com o meu cupom você ganha um desconto muito bacana. Então acesse aí a Black Store, o link está na descrição. E não deixe de participar do sorteio dessa linda baioneta lá no meu Twitter. É muito fácil, eu vou deixar o link do sorteio na descrição, é um tweet. Você tem que me seguir no Twitter, seguir o Twitter da Black Store, dar um RT, um favorito no post e marcar 3 amigos nos comentários. E aí o resultado do sorteio sai em mais ou menos um mês. Então se você tem o sonho de ter uma faca no CSGO, está aqui uma grande chance. E não adianta falar que, ah, eu nunca ganho sorteio, nunca ganho sorteio. Cara, se você não tentar, você realmente nunca vai ganhar. Então tenta, vai que agora é a sua vez. Então vamos direto ao assunto principal do vídeo. Começando aqui com a skin de M44, eu irei mostrar para vocês a M44 Desolate Space. Eu particularmente não gosto muito dessa K, só que eu conheço diversas pessoas que amam essa K, que acham ela lindíssima. Uma Factor New dela hoje custa R$107,24, porém, por R$41,80, né, menos da metade do preço, você compra uma Field Tested exatamente igual a Factor New, porque essa skin só muda o brilho. Na verdade, a partir de Battle Scare, ela começa a ter um pequeno desgaste na ponta da arma, sabe? É um desgaste pouco perceptível, mas até o AWARN, ela não muda nada. Tipo, você pega uma Field Tested, ela é igual a uma Minimal Wear, e a Minimal Wear é igual a Factor New, e a Factor New é igual a Factor New, então assim, para quem gosta dessa skin, mano, nem se preocupe em pegar uma skin Minimal Wear ou Factor New, pega a Field Tested, pode até pegar uma Well Warned, mas eu não recomendo que ninguém pegue skins de rifles Well Warned, porque é difícil de trocar, é difícil de vender, mas é isso aí de assunto para outro vídeo. Pega a Field Tested, vale a pena. É igual a Factor New. E se você não gosta do M44 Desolate Space, tem outra skin de M44, muito bonitinha também, que só muda o brilho de Factor New para a Battlescare, eu estou falando da M44 Buzzkill. Uma Factor New dela custa R$110, enquanto a Field Tested custa R$54,21, ou seja, metade do preço. E é a mesma coisa, cara, é exatamente igual, mano, não muda nada. Tem sim um pequeno desgaste, né, na ponta da arma, quando essa skin se encontra em Battlescare, mas a Battlescare custa R$43, a Field Tested custa R$54, esses R$10 aí que você está investindo a mais, vale a pena. Então pega a Field Tested, que é uma skin muito bonita, para quem gosta de amarelo, eu acho essa skin aqui espetacular. Agora, se você não joga de M44, se você joga de M4A1S, não pensa que eu esqueci de você, não. Peguei aqui duas skins de M4A1S muito bonitinhas, que também só mudam o brilho. Começando aqui pela M4A1S Golden Coil, eu acho que essa daqui talvez seja a M4A1S mais bonita do jogo, cara, sério. Ela só perde para aquela pesadelo, depois da pesadela, essa daqui é a mais bonita. Uma Factor New dela custa R$110, a Field Tested custa R$33, ou seja, é bem menos que a metade do preço da Factor New. Então pega a Field Tested, linda demais. E essa skin você pode até pegar uma Battlescare por R$24, que não tem desgaste na ponta. Ela realmente só é um pouquinho mais escura, mas o desenho permanece intacto. Então está aí uma skin de M4A1S muito bacaninha para vocês. Se você não gostou da Golden Coil, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu conheço uma outra skin de M4A1S muito bonitinha também, tão bonita quanto a Golden Coil, que é a M4A1S Mecha Industrial. Uma Factor New dela custa R$77,66, enquanto a Field Tested custa R$25,76. Então, cara, pega a Field Tested, ela é exatamente igual a Factor New, não tem diferença nenhuma. Se você quiser pegar a Battlescare, ela custa R$20, só que ela deixa de ser branca, ela, tipo, fica meio que um cinza. Então pega a Field Tested, que é branquinha, 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 igual o dente de quem não fuma. E custa bem menos da metade do preço da Factor New. Agora vamos para as skins de AK-47. Mano, tenho 5 skins de AK-47 aqui para mostrar para vocês, que não mudam o brilho. Começando aqui pela AK-47 Blue Laminate, uma Factor New dela custa R$19,67. Porém, você pode pegar a Field Tested por R$16,98. A diferença é bem, bem, bem pequenininha e não é uma skin muito bonita. Eu, particularmente, não gosto dessa skin, mas eu sei que tem gente que gosta. O da hora dessa skin é que se você tiver alguns adesivos azuis aí no seu inventário... Mano, cola nessa AK que vai ficar, tipo, muito daorinha. Então se você tem adesivo, sei lá, da Enviance, da Cloud9, pode colar nessa AK que vai combinar direitinho. Mas aí pega a Factor New logo, custa R$3 a mais, mesmo não mudando nada para a Field Tested. Sei lá, pega a Factor New mesmo. Não sei nem porque eu coloquei essa skin na lista. Agora tem uma outra versão dessa skin, eu digo uma outra versão, porque elas são quase irmãs. É bem parecida, AK-47 Red Laminate. É uma skin exatamente igual a Blue Laminate, porém ela é vermelha, né? Então onde é azul na Blue Laminate, essa é vermelha. A Factor New dela, pessoal, custa R$500,00. Eu não estou brincando. Tá, vai, para ser mais específico, R$499,00. Quanto a Field Tested, que é exatamente igual, custa apenas R$33,00. E se você tem algum adesivo vermelho no seu inventário, olha, aqui está uma AK legal para você comprar, não pagando tão caro, e que o seu adesivo vai combinar bem. Mas olha a diferença de preço, pessoal. Uma Factor New custa R$500,00, a Minimal Air custa R$53,00, a Field Tested R$33,00. Se você gostou dessa skin, pega a Field Tested. Nem pense em pegar uma Minimal Air ou uma Factor New. Outra skin de K47 que também só muda o brilho é a K47 Cartel. Essa skin é assim, muitas pessoas amam, muitas pessoas odeiam. Eu confesso que eu acho ela meio estranha. Se eu pegar uma assim no chão, no meio de um comp, eu não prestar muita atenção, eu vou achar que é uma K Vanilla. Mas não, ela é realmente uma K que possui uma skin. Porque ela mantém a cor da K47 Vanilla, né? Só que tem ali alguns desenhos, alguns detalhes. Tem gente que gosta dessa K, tem gente que deseja essa K. E pra quem quer uma dessa, não pega a Factor New. A Factor New tá custando R$32,34. Enquanto a Field Tested, que é exatamente a mesma coisa, tá custando apenas R$15,71. Então fica na Field Tested, porque você vai estar economizando praticamente aí metade do dinheiro que você pagaria numa Factor New. E é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Mas, sério, compra essa skin não. Ela enjoa. Ela pode até parecer bonita e tal, mas em pouco tempo você iria enjoar. Porque ela não tem graça nenhuma, ela não tem cor, ela não tem, sabe? Sei lá, eu não gosto. Agora partindo para as duas skins de K47 que só mudam o brilho e são as mais bonitas, na minha opinião. Começando pela K47 Case Hardened. Uma Factor New custa R$212,00. Enquanto a Field Tested custa R$105,00. Então você economiza mais de R$100,00. E a Field Tested, pessoal, é exatamente igual a Factor New. Essa skin só pega um desgaste na Battle Scare com float muito alto. Porque tem algumas Battle Scare que parece muito uma Well Worn ou uma Field Tested. Para ter um desgaste ali na parte de cima da cara tem que ser uma Battle Scare com float muito altinho. Então se você quer ter uma casinha dessa, pega a Field Tested. E procure uma que tenha bastante azul, principalmente naquela parte de cima. Essas você consegue lucrar ainda mais futuramente. E por último aqui, né, fechando essa lista de skins de K47. Mano, a K47 Imperatriz. A K47 que lançou recentemente aí, né. Na verdade não é tão recentemente assim, já fazia alguns meses. Mas podemos considerar que é uma skin ainda nova no CSGO. E essa skin, que para muitos é a skin de K47 mais bonita do jogo. A Factor New custa R$404,00, né, e 32 centavos. Enquanto a Field Tested custa R$160,00, cara. Olha a diferença, uma diferença aí de R$240,00. Sendo que a Field Tested é exatamente igual a Factor New, cara. É bem difícil você notar aí uma diferença. Diversas vezes eu já peguei alguma Field Tested na mão e achava que, sei lá, seria uma Factor New. E a diferença de preço é gigantesca, cara. É gigantesca. Pode até pegar a Minimal Wear, que continua sendo muito mais barata. Tem uma diferença aí de R$170,00. Ah, galera, e é importante... Ah, galera, eu esqueci de falar. Esses valores que eu estou passando são os valores dessas skins no mercado da Steam. Se você procurar essas skins na Black Store, você paga muito, muito, muito mais barato. Eu não estou brincando, é muito mais barato mesmo. Aí você coloca o meu cupom Cachorro, fica mais barato ainda. É muito capaz que quando você entrar no site da Black Store, você não encontre exatamente a skin que você queira. Porém, é só você chamá-los no Facebook ou no WhatsApp. Sim, eles têm atendimento via WhatsApp. E você encomenda exatamente a skin que você quer comprar. E eles arranjam essa skin para você rapidinho. Então acesse aí a Black Store, que lá você vai encontrar todas essas skins por um valor muito inferior do que eu estou dizendo aqui no vídeo. E por último, eu irei mostrar duas skins de AWP, cara, de Alp. Uma skin de Alp muito legal que saiu em uma das últimas caixas que o CSGO lançou é a AWP Morte. A Factory New dela custa R$44,00. A Food Tested, R$21,00. Ou seja, menos da metade do preço. Mas eu tenho que ser justo com vocês. Essa daqui, ela sim, a maior parte da skin muda apenas o brilho. Mas tem um lugarzinho que sim, tem um pequeno desgaste que é no cano da Alp. É, naquele cano que... Na verdade ele já é preto, então não muda tanto assim. O que importa realmente, né? Que é o corpo da AWP e o Scope. Até a Warne permanece intacto. Em Battle Scare o Scope já fica preto. Aí se torna uma Black Scope. Não, não exatamente uma Black Scope. Ainda fica ali alguns detalhes, mas já fica bem desgastado. Então, se você quiser pegar uma AWP Morte, pega a Minimal Air. Você economiza R$14,00 em relação a Factory New. Ou pega uma Food Tested com um Float Bom. Float ali abaixo de... A partir de 0.20, vai. É uma skin de Alp muito bacana. Eu particularmente gosto bastante. E pra finalizar o vídeo, uma skin aqui de Alp que talvez alguns de vocês não saibam que muda apenas o brilho. Eu estou falando da Alp Medusa. Eu já tive diversas vezes uma Alp Medusa. Já tive, acho que, duas Factory New e uma vez eu tive uma Food Tested. A Factory New é realmente bem cara. Ela custa em torno de R$6.000, cara. Sim. Eu tive uma Alp Medusa, inclusive, com Float 0.01 com Chrome Foil no Scope. Talvez tenha sido uma das Alps mais, tipo, high tier que eu tive no meu inventário. Não sou tão fã. Prefiro muito mais a Dragon Lore. Mas caso você, mano, queira uma Alp Medusa, já tenha em mente que você vai gastar uma boa grana. Porque a Food Tested custa R$2.300. A Battle Scare, né? Que na teoria seria a mais barata. Custa R$2.100. Então é uma skin cara. Mas caso você realmente esteja decidido que você... Mano, vou investir numa Medusa. Quero uma skin dessa porque eu gosto muito. Pega uma Food Tested. Tá custando aí R$2.328. Né? É caro, é. Mas em comparação a Factory New, que custa quase R$6.000. Mais precisamente R$5.922. É, a Food Tested vale mais a pena. E essa, cara, essa... Sério, não muda nada. O Scope não muda, o cano não muda. Se você pegar uma Battle Scare com o Float muito alto, tipo, muito, muito alto mesmo. Aí a skin ali na parte da Medusa fica um pouco verde. Fica meio esverdeada. Mas assim, tem que estar com o Float muito alto mesmo. Até então é bem difícil você notar uma diferença da Ewa Warn pra Factory New, cara. É bem difícil mesmo. E é isso aí, pessoal. Tô começando a postar com mais frequência esse tipo de vídeo, né? Contando e listando algumas skins e suas curiosidades. Se você gostou, deixa o like. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal, né? Que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas. Tem sorteio de uma linda USP Cyrix. E pra participar do sorteio da USP Cyrix desse vídeo, é só você comentar aqui no vídeo skins que só mudam o brilho. Flota aí os comentários de skins que só mudam o brilho. Que daqui a 24 horas eu vou ver se o vídeo já bateu 5 mil likes. E caso tenha batido, eu irei fixar um comentário aleatório. E esse comentário fixado iria levar uma linda USP Cyrix pra casa. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Ian Ovo Fundo por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.